Eu sou ouvinte do Faixa Livre há uns 20 anos. Eu sempre disse que o programa já faz parte da minha vida. Sempre foi um programa de enfrentamento e de resistência às nossas questões como trabalhadores. Eu achei que eu já tinha vivido essa vida para ver de tudo, mas a cada dia nós somos surpreendidos com esse horror que está acontecendo no mundo e principalmente no nosso país. Então, o programa acaba tendo uma relevância muito maior porque é ele que pode nos dar esperança e força para organizarmos as nossas ideias e poder resistir. O programa também vem se adaptando às inovações tecnológicas, oferecendo várias modalidades, vários aplicativos para que a gente possa acessá-lo onde a gente estiver de acordo com as nossas necessidades e as nossas limitações também. E tudo isso tem um custo. Manter o programa, remunerar essa equipe maravilhosa que produz o programa com uma competência incrível, sempre colocando questões pertinentes, selecionando entrevistados do maior gabarito e se adaptando às inovações tecnológicas. Por isso, eu quero convidar vocês a participar mais do programa, contribuindo, pensando nos amigos que temos que escutam o programa todos os dias, mas que ainda não contribuem. Pensando que não basta as entidades que mantêm o programa contribuírem, mas nós também podemos contribuir individualmente. Então, eu quero chamar vocês a participar para a gente continuar a manter esse programa incrível no ar, contribuindo para essa conta que aparece aí embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.